Bom, e como eu falei, nessa receita da semana a gente tem uma homenagem especial de Dia dos Pais. O Marco, por exemplo, ainda não sabe, mas eu vou mostrar aqui. Quer cozinhar com seus filhos, ou você que quer agradar seu pai, ou até mesmo fazer uma surpresa como a gente está fazendo hoje, né Marco? É isso aí, Vitória. Olá a todos, meu nome é Marco Medronha Filho, sou filho do Marco Medronha. Olha, que legal! Que bacana! Olha, ele cozinha bem, hein? Eu acho que eu vou passar bem nesse final de semana. Gostou da surpresa, Marco? Gostei. Estou louco para ver como é que vai ser. Fique aí então com a receita que nós vamos aprender a fazer hoje, o biscoito integral de gergelim com o filho do Marco Medronha. Os ingredientes já estão na mesa. A nossa receita hoje é especial do Dia dos Pais, para você que quer cozinhar com seus filhos, ou você que quer agradar seu pai, ou até mesmo fazer uma surpresa como a gente está fazendo hoje, né Marco? É isso aí, Vitória. Olá a todos, meu nome é Marco Medronha Filho, sou filho do Marco Medronha. E estamos aqui hoje para fazer uma receita de palitinho de gergelim. E como é que tu conheceu essa receita? Bom, eu trabalho já faz algum tempo aqui no restaurante Eco, aqui no centro de Pelotas. Faço algumas prestações de serviço, como por exemplo essa receita que a gente vai fazer hoje. E a gente faz tudo de maneira artesanal, né? E é colocado à venda ali. E é uma receita que eu acredito que vai ser muito fácil de ser reproduzida, caso alguém tenha interesse. Sim, e praticamente todo domingo o Marco anuncia uma receita para o pessoal, né? E como é que é a tua relação? Vocês cozinham bastante? Tu aprendeu a cozinhar com ele? Como é que é? Meu pai, ele gosta muito de assar um churrasco, reunir a família, né? Com certeza eu aprendi muita coisa com ele, mas foi aqui no restaurante que eu comecei a desenvolver, conhecer outros tipos de receitas, né? Receitas mais relacionadas à utilização de alimentos orgânicos ou vinculados à agricultura familiar, né? Aqui da região. E aí aos poucos eu fui desenvolvendo essas outras receitas, conhecendo e aprendendo, né? Aqui no restaurante essas outras receitas. E como é que é a relação de vocês, assim, de pai e filha? É muito boa. A gente se dá muito bem. Ao mesmo tempo que nós somos bem diferentes, nós temos várias coisas em comum também, óbvio. Mas como somos três irmãos, eu, uma irmã e mais um irmão do meio, nós somos bem diferentes cada um. E ele soube levar com atenção, com carinho, respeitar as diferenças de cada um, né? Então, com relação a isso, só tenho gratidão, realmente, das coisas que ele passa para nós. E também com relação ao profissionalismo, né? O trabalho. Ele sempre foi muito profissional, sempre gostou do trabalho dele, sempre fez questão de mostrar isso, né? Trabalhando com mídias, né? Escrevendo os livros dele, que ele gosta, né? Então, quem sabe um dia eu também consiga me espelhar e, de repente, estar aí elaborando algum livro de receita ou alguma coisa parecida. Marco, e quais são os ingredientes da receita? São cinco xícaras de farinha de trigo branca. Cinco xícaras de farinha de trigo integral. Uma xícara de fibra de trigo. Meia xícara de gergelim. Uma colher de sopa de sal marinho. Uma xícara e meia de óleo de arroz. Quatro xícaras de água morna. Então, primeiramente, a gente mistura os ingredientes secos, né? Como, por exemplo, a farinha de trigo branca. A farinha de trigo integral. A fibra de trigo. O gergelim. Sal. O sal marinho, né? Que a gente utiliza. Depois, a gente parte para os ingredientes mais líquidos. Uma xícara e meia de óleo de arroz. E, finalmente, quatro xícaras de água morna. Depois, a gente mistura bem. Forma uma massa homogênea. Até formar uma massa homogênea. Como essa que nós vemos aqui, ó. Ela não fica muito mole. Ela fica uma massa bem firme. Que depois a gente vai passar no rolo e fazer um processo de folhamento com farinha de arroz. Que substitui, vamos dizer assim, o amido, a maizena. A gente faz o folhamento com a farinha de arroz. E nos ingredientes tem a fibra, o sal marinho. O que tu acha que tem de especial nessa receita? Bom, essa receita é muito boa porque ela tem, vamos dizer assim, a quantidade de sal. Ela é bem reduzida, se a gente for comparar com outras receitas. A mesma coisa, posso dizer, com relação à quantidade de óleo. A utilização do óleo de arroz é uma alternativa melhor para esse tipo de receita também. Porque reduz também essa questão danosa do óleo, né? Substituindo, por exemplo, pelo óleo de soja, o óleo de girassol. A gente está utilizando, então, o óleo de arroz, né? E também não é, não é, não chega a ser uma receita totalmente integral, né? Porque ela tem uma mistura em partes iguais de farinha de trigo branca e farinha de trigo integral. Mas também tem a questão do gergelim, né? Que também é rico em alguns óleos essenciais. Então agora a gente vai para o processo de folhamento da massa. A gente coloca um pouquinho de farinha de arroz. Depois a gente amassa um pouco para ela passar no cilindro. Nessa hora a gente não precisa deixar o cilindro bem fininho, né? Que é só para folhear a massa mesmo. Depois a gente passa ela a primeira vez. Depois a gente coloca mais um pouquinho de farinha de arroz. Só uma polvilhada mesmo. Dobra ela em três, ó. E passa ela novamente na máquina. E assim a gente vai repetindo esse procedimento mais ou menos umas cinco, seis vezes ou até a gente perceber que ela começa a soltar, formar algumas folhas, né? Tem como a gente fazer esse processo também quem não tiver uma máquina dessas em casa fazer com um rolo, né? Só que aí vai ter que ter um pouquinho mais de habilidade para ir abrindo a massa aos pouquinhos. Então a gente sempre dá uma polvilhada na máquina também para não grudar e passa novamente. Então depois de folhear a gente vai pegar um pedaço da massa polvilhar, diminuímos aqui a espessura da massa até ela ficar bem mais, o cilindro bem mais apertado e vamos observando para ver como que a massa vai ficar. Se ela vai ficar aparelha, a mesma espessura dos dois lados. Ó, então a gente dá uma espiada a gente viu que ela já ficou com uma outra textura depois de esticar e volta a acertar o cilindro. A gente já não precisa sempre passar essa farinha no meio depois que a gente folheou ela mas a gente vai cuidando, né? Se ela grudar ou não no caso dessa daqui não está grudando. Depois a gente, é só para chegar a largura que a gente quer para colocar na forma a gente vai dobrando ela no meio e volta a levar ela para o rolo. Bom, depois de folhear a massa e esticar deixar ela bem fininha a gente vai pegar uma forma onde a gente vai colocar a massa para cortar o tamanho dos biscoitinhos que a gente quer fazer. Nesse caso, então, vou utilizar pode ser o mesmo óleo eu unto a base da forma e depois vou cortar a massa para encaixar aqui dentro dessa forma para a gente poder levar ao forno. Então, a gente pode utilizar a faca mas também esse tipo de ferramenta que é um cortador que ajuda a cortar a massa mais certinho depois a gente encaixa a massa na forma até preencher toda a forma cortando as laterais e tirando os excessos depois começamos a cortar a largura para ficar o biscoito, né? Então, por exemplo, aqui hoje a gente vai fazer o palitinho de gergelim da largura que a pessoa quiser Então, é um processo bem artesanal, né? Porque ele é feito cada biscoitinho vai ser feito manualmente, né? E assim a gente já pode colocar para assar Depois de enformar, então a gente vai ligar o forno esperar pré-aquecer um pouquinho mais ou menos é numa temperatura entre 120 e 150 graus e vamos colocar no forno Só lembrando que a gente pode dar aquela espiadinha no biscoito para ver se ele está assando de maneira homogênea pode virar a forma e ir aos pouquinhos espiando até ficar douradinho e a gente pode, então, daí tirar do forno e esperar esfriar para servir para os convidados Bom, e depois do passo a passo é hora de provar, né? Exatamente Então, a gente convida a provar o biscoitinho depois que ele assa ele vai ficar assim bem crocante sequinho acompanha bem com o café ou até mesmo para quem gosta de aperitivar, né? com um chope uma cervejinha aí no dia dos pais junto com os pais antes do churrasco cai bem com certeza Sim, cai muito bem com o cafezinho bem crocante mesmo além de nutritivo é muito saboroso e aproveitando o dia dos pais tu quer deixar uma mensagem para o teu pai? Com certeza gostaria de deixar então desejar um feliz dia dos pais a todos os pais que estão assistindo agora o programa principalmente meu pai Marco Medronha um abraço que tu receba de toda a família de todos os filhos todo o carinho que tu merece e agradecer por todo o apoio de sempre continue assim esse profissional e esse pai maravilhoso que tu és um abração e até a próxima O Marco está aqui agora até sem palavras foi uma surpresa mesmo Uma surpresa grande eu sabia que ele é do ramo que ele cozinha bem que ele faz pratos deliciosos mas agora me pegou desprevenido mas com certeza vai estar gostoso e eu vou provar com muito carinho Isso aí as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br Você também pode assistir o programa pela internet através do endereço tv.emater.che.br O que é isso?